olá preciosas e preciosos empreendedores já chegamos na fábrica da charme diz aqui você vai comprar o melhor jeans e o preço baixo para você revender então você vai estar com certeza no melhor local tá e hoje eu tô aqui com a nossa preciosa bom dia bom dia vamos se apresentar meu nome é alícia aqui eu tô representando a charme diz bastante lançamento gente a ela é fabricante ela tem o menor preço para você revender tá porque aqui a gente vai ter a nossa querida wedleg plus size até que tamanho minha amiga os 46 aos 54 até os 54 só 50 reais imperdível aqui você vai comprar o menor preço e olha a qualidade gente diz maravilhoso não é porque a gente fala é barato não vai levar nada ó vai com a plaquinha tudo maravilha para você colocar na sua loja moda boutique pode vir comprar tá preço perdido para você revender e aqui é só um pouquinho dos que a gente tem no plus size 50 a grade 46 aos 54 e temos também macacão olha esse diferenciado macacão lindo esse tá de quanto alícia esse daqui tá 60 reais no atacado olha gente grade de 36 ao 44 também esse aquele macacão mozinho tá olha bem diferenciado para vocês nos gostóide lá embaixo tem uma barrinha também eu amei esse estilo que é estilo um botique mesmo por 60 60 reais só olha barato barato né é qualidade shopping canidé o box 215 cobre cora amiga meu amor a gente tá abrindo das três horas da manhã até duas da tarde segunda terça que é que é dia de pico né então eles abre mais cedo de três da manhã então corre vem fazer suas compras e nos demais do online também atende né vai via para todo o brasil correr transportador entrega no outro a partir de uma grade a gente a gente já manda para vocês três peças já tá garantido aí o atacado para você começar a empreender e olha só a gente o é de leg também do 36 até o 44 essa maravilhosa olha a barra dela toda estilosa também só 45 reais é qualidade diz de primeira para vocês esse tá no 100% jeans lindo né perfeitinha e a gente vai ter também com laica tá calças com laica toda destróide lavagem impecável olha a parte de trás que eu gosto de mostrar olha esse detalhe gente linda vestindo super bem vai ter aquele levanta bumbum tá valorizando as nossas meninas brasileiras é sucesso essa daqui tá na promoção de 35 gente 35 reais olha só de primeira tá peça impecável e o shortinho agora verão gente shortinho do verão sucesso babadeira linda olha esses detalhezinho aqui que faz muita diferença né vai todas com etiqueta todos bem bacana arrumadinho para vocês naquela sacolinha que todo mundo ama e tá de conta e shortinho o shortinho meu amor três por cem reais nossa para tudo o brasil três por cem essa qualidade de botique só aqui na charme de instar shopping canidé 205 corredor top pra você e esses aqui vai a grande também do 36 até o 44 né olha só gente gente olha que lindo esse detalhe vários shortinho esse também três por cem 3 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 por cem ó esses é 3 por cem tá ó esse aqui também olha que linda e também tem tamanho 34 34 me sucesso vocês sempre dificuldade de achar shortinho 34 para revender aqui você vai encontrar olha só 34 também do 34 até o 44 né isso é 3 por cem loucura loucura se chama no carro as coisas vamos ver como a também shortinho só faltava para as nossas possais agora não falta aqui você vai encontrar olha que linda e tá de quanto essas núcleos size meu amor a gente tá fazendo trinta e oito reais na grade 38 grade gente olha só é fabricante por isso tá com menor preço e uma qualidade impecável olha o detalhe também é todo o charmezinho pra vocês é charme jeans tá vai fazer muito sucesso aí na sua loja então chama no zap viu não perca tempo e olha a variedade também a gente vai ter colo shortinho colo lançamento tá de quanto esse alícia? e os polozinho dá pra fazer 35 no atacado 35 no atacado temos com corrente também tem os black tem os brancos vários shortinhos esses de corrente tá quanto? 40 reais no atacado olha que detalhe bonito gente modinha luxo né olha só calça diferenciada alícia essa tá quanto? a calça com o bico a gente tá fazendo 50 reais olha olha que linda jaqueta jaqueta já chegou? já tá chegando jaqueta jaquetinhas meu amor olha essa parca estilo parca tá de quanto é lá? tá na mega promoção de 40 reais só gente parca que a gente usa o ano todo né porque aqui em São Paulo sempre tem essa transição então é uma peça aí que dá pra você revender em toda a região né? 50 reais 40 reais 40 reais a Jana ainda aqui a gente fez uma mega promoção olha tudo que era já barato ainda ficou menor e mencionando a Jana ainda você leva o preço que aqui mesmo estamos falando com você olha gente então corre que é que você vai ser cliente VIP tá? fala eu sou preciosa da Jana que aí você vai ter o menor preço esses aqui é só pra você que é preciosa da Jana tá? e ela falou também que não vai chegar muita coisa né? jaquetinhas curtas vamos ter o mega lançamento do jaquetão jeans todas peludinhas ai que fofa vai chegar lançamento de calças calças amigas fica ligatinha no instagram que tá aqui vou deixar na parra no bico chama no zap já fica lá na lista VIP porque aí quando chegar as novidades você já vai ser direcionado tudo que gostou né na loja não perca esse contato esse é o contato precioso aqui é uma fonte revelada pra você porque só quem fabrica tem o menor preço a gente de segunda a sábado né? de segunda a sábado aceita cartão? aceita cartão fix, cartão a distância tudo 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 o que você trazer pra gente de novidade tipo ai a gente só quer pagar no cartão a distância não tem problema é olha bacana então esse contato que você não vai perder charm jeans e tá lançando a marca própria você também aguarda brasil que vai vir só estouro é só sucesso aqui nessa fabrica de toque então fica ligadinha nas redes sociais da nossa charm jeans tá? então vem conhecer vamos mostrar mais alguma coisa amiga? aqui está lançada as minhas estão provando até aqui ó você chegou gostou? prova é sucesso vem você pensa que acabou gente aqui tem muita novidade a gente também vai ter nossas flé né que é queridinha não deixa de vender e essa flé toda estilosa com a leveza aqui no destrói e também aqui linda essa lavagem olha levanta bumbum vestindo super bem e essa faz quanto Alícia? 45 na grava ó 45 do 36 até o 44 todas essas macaquina também linda vamos ter no jeans e fica ligadinha porque é muita coisa aqui na loja pra gente gravar e em um só vídeo não dá pra gravar tudo né? fecha a mão no rato, fecha o catálogo, ela manda o catálogo com o preço e você já pode comprar pra revender venha ser uma revendedora charm jeans estamos aguardando vocês, vens ansiosas